Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao segundo dia de Minecraft Hardcore. Bom, primeiro dia, pelo jeito, deu tudo certo, né? A gente sobreviveu e tá ficando de noite. Isso até é bom. Ó, antes de começar o vídeo, eu coloquei mais um datapack aqui no nosso Hardcore pra testar umas coisinhas. Se ele vai pegar ou não, eu não sei. Então, a ideia desse datapack que eu coloquei é ele fazer luz dinâmica. Então, aqui que tá escuro, ele iria iluminar, na teoria. Bom, por algum motivo o datapack não tá funcionando. Eu vou sair e entrar do mapa pra ver se vai, calma aí. É, infelizmente, não tá pegando, mas se alguma hora eu conseguir, eu aviso de vocês. Mas seria uma ideia bem legal, né? Tipo, é tocha iluminando sua mão igual no Optifine. Enfim, se algum dia lançar isso aqui pra Minecraft Vanilla, eu mostro pra vocês, tá bom? Enfim, vamos mimir antes que os nossos villagers tudo aqui morra, porque daqui a pouco vai dar cheio de zumbi aqui. Boa, tudo certo. Enfim, estamos aqui no nosso terceiro dia de Minecraft Hardcore. Até agora tá tudo sendo um sucesso, tá dando tudo certo. Porém, temos uns problemas. Um, a gente não tem onde morar. E dois, a gente vai ter que fazer um MLG hoje já. Então, é o seguinte, antes da gente fazer a nossa casa, que pode ser uma coisa que a gente gaste um bom tempo, vamos logo fazer o MLG, porque a gente já resolve um dos problemas que a gente vai ter aqui, né? Bom, temos o balde da água aqui de boassa. Agora vamos aos cálculos. É, bom, como eu falei, a cada mil inscritos a gente ia colocar um bloco. Infelizmente, a gente não ganhou mil inscritos desde o último vídeo. Então, zero blocos. Porém, a cada mil likes no vídeo era um bloco. E o último vídeo, que foi o primeiro episódio, está com 11 mil likes. Então, 11 blocos pro MLG. E, bom, eu falei que se tivessem membros novos no vídeo, a gente também ia colocar blocos acrescentando, dependendo do nível da pessoa. Nós tivemos um membro bolinho nível 3, que é 30 reais. Daí, dividido por 2, que é a matemática que eu usei no bolinho nível 1, dá 15 blocos. Então, já temos 18 blocos. E por algum motivo que eu não entendo, tivemos um abençoado que virou um membro bolinho nível 4. Muito obrigado, Nubi. E todo mundo, ao longo da série, que vira bolinho nível 4 pra cima, quando eu tiver name tag, você vai colocando seus nomes nos bichinhos, beleza? Enfim, o nível 4, ele é sem conto. Então, ele dá 50 blocos. Então, a gente ficou... Deixa eu fazer a calca, eu conto aqui. 15 blocos, mais 3, mais 11 do negócio e mais 50. Vamos ter que fazer uma MLG de nada mais, nada menos que 79 blocos. Tá bom, isso vai ser interessante. Vamos dar uma mini arrumada aqui na nossa casa, então? Que agora virou a nossa casa aqui. Aliás, nesse vídeo, nós vamos fazer uma casa 100% segura no Hardcore. E podem ter certeza que é muito da hora, porque eu já mexi com isso uma vez na minha vida. Eu amei. Vocês vão curtir demais, é muito legal, sério. Eu literalmente vou poder ficar acordado durante a noite, que não vai ter como morrer. Tá bom. 30, 50, 70, 79 blocos. Boa. É, no começo aqui, nós vamos ter que fazer com esses blocos difíceis de quebrar mesmo, porque nós tá escasso, né? Enfim, aonde que eu posso fazer? Onde que eu vou fazer aqui? Porque aqui é uma área reta, fica mais fácil, né? Tipo, aqui assim, olha. Então, é isso. Bora subir. Só faltam as madeiras e as terras. E pausa pra ver os villager ali que estão presos na árvore. Tem que salvar os coitados depois. Ai, meu Deus. Vai ser um inferno arrancar esses blocos depois, agora pra mim pra pensar. Boa. Temos aqui em cima do precipício, né? E antes de eu fazer o MLG, eu quero fazer um bagulho que vai ser um pouco inteligente, caso sobreviva, né? Vou deixar uma água aqui, porque daí eu vou ter como subir nadando bem rapidão pra quebrar os blocos depois. Então vamos antes de pegar outra água pro MLG, vai. Boa. Daí é só a gente fazer um... Eita, peraí, deu ruim. Deixa eu pegar três blocos. Vou cortar mais também. Agora foi? Eita, olha! Tem que amarito. Imagina a dropa. Ah, não dropou. Ia ser muito legal ter uma armadura de cota de malha aqui no começo, né? Aliás, aquilo ali fui eu? Não, né? Gente, seguinte. Vamos fazer esse MLG logo, que minha gata tá meando pra sair do quarto. E essa parte que eu quero fazer sem corte pra não ter desculpa nem nada, né? Enfim, 79 blocos. Queria agradecer a todo mundo aí que deixou o gostei no vídeo, virou membro pra apoiar, se inscreveu no canal. E se você quiser também, esse vídeo vai estar sendo estreia. Então se você quiser virar membro, deixar o gostei aí depois que eu acertar o MLG ou depois que eu morrer, né? Vai ser legal. Enfim, já que é o primeiro MLG de todos. Olha, minha gata quer sair. Vamos ser átomo. Eu acho que esse é um bagulho especial. Então vamos dropar o barinho pra fazer MLG. Aqui, ó. Uou! Aceitamos! Esse foi o nosso primeiro MLG. Da hora, né? Cara, deixa eu liberar minha gata. GG demais, meu Deus do céu. Eu achei que eu ia errar. Eu achei de verdade que eu ia errar. Nossa, eu tava tensa. Bom, pro primeiro tá bom, né? Tá, conseguimos subir aqui. Agora é só quebrar os blocos, que vai demorar um pouquinho. Então, ó, editor, acelera aí, né? Tá. Antes de acabar, vamos fazer mais um MLG só pra comemorar. Uh! Errei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete blocos eu errei, hein? Enfim, deixa a água descer aqui, daí depois a gente pega tudo. Agora, o que eu quero fazer, galera, é o seguinte. Quero dar uma arrumada nos meus itens. Oi, ovelha! Porque hoje a gente vai pegar recursos pra fazer a nossa primeira casa 100% protegida no Minecraft Charged Core. E daí, no próximo episódio, nós vamos descer nas cavernas no ponto 17, meteu o louco. Na real, nós vai ter que minerar já, galera, porque é o seguinte. A gente precisa urgente de ferramentas de ferro pra poder pegar os recursos da casa e pra fazer outras coisas no Minecraft. É muito ruim usar ferramenta de pedra, é muito lenta. Então, vamos agilizar esse bagulho já. Aliás, vamos mimir, porque eu não quero que nada ataque os villagers, né? Enfim, então, vamos só fazer um escudo. Vai que eu não tenho escudo. Deixa eu ver se tem um escudo aqui. Se não, vamos fazer. É, não temos. Vamos pegar um dos ferros, fazer um escudo. E daí já tá safe pra ir pra lá. Aê, bora pras cavernas. Bom, deixa eu tirar só uma print das coordenadas de casa. Tamo no 1000, 1200, beleza? E, na real, vou fazer um bagulho. Vou fazer um bagulho aqui, ó. Sei lá, né? É que eu preciso no futuro do bagulho. Agora o negócio é a gente andar e achar uma caverna. Eu acho que não é tão difícil. Ó, temos uma caverna normal aqui. Temos uma caverna da água. Mano, a caverna da água, ela me parece interessante. Porém, eu sinto que eu não vou ter fôlego o suficiente pra chegar numa parte que não tenha mais água. Gente, seguinte. Sou louco. Sou bitolado a cabeça. E se eu não conseguisse, eu não ia parar. Então, eu parei a gravação. Eu fui atrás de outro datapack que faz iluminação com tocha. Vamos ver se esse daqui pega. Se pegar, já mostra pra vocês quando ele baixa. Tá pegando? Uh, tá pegando, tá pegando. Peraí, deixa eu botar aqui na tela pra vocês, então. Bom, o datapack que eu baixei foi no Planet Minecraft. E é o SHM Dynamic Lights 1.17. Vale lembrar que ele só pega o Pro 1.17. Mas só de tá pegando aqui pra gente já tá ótimo. Enfim. Aquela caverna que eu parei antes era meio mé. Daí eu fui atrás de outra e também é meio mé, pelo jeito. Então... Opa, aqui tá se botar. Bom, vamos explorando com a tocha aqui pra ver se tá como que é. É, ela não ilumina muito com a do Optifine. Eu acho que a do Optifine até que meio roubada. Mas já tá bom. Não vou mentir não, já tá bom. O negócio é agora a gente deixar um lugar bom pra explorar, né? Olha que legal, tá bugado aqui. Vamos quebrar. Vocês acham que é loucura eu entrar nessa mina da água aqui? É muito arriscado ou não? Mano, eu vou sair daqui que eu sei que não vai dar bom, não. E isso daqui definitivamente não vai dar bom. Eu me conheço, eu sei que eu gosto de arriscar muito o bagulho, meter o louco. E eu tenho certeza que eu vou me afogar aqui e morrer. Vamos dar um rolê pra lá e vamos achar uma mina normal. Ó, achamos um rio de lava. Vou tirar a print descoordenada, vai que eu preciso algum dia. Eu tô percebendo que eu tô tirando várias prints conforme eu jogo aqui nesse hardcore, né? Eu vou ver se algum dia eu coloco pra vocês poderem baixar todas as prints e vocês poderem ver tudo que eu tirei print ao longo dessa jornada aqui. Vai ser legal, né? Por falar em vai ser legal, ia ser muito legal achar uma caverna agora. Mano, eu vou explorar a próxima caverna até o fundo. Não tô nem aí se vai ser uma caverna ruim ou boa. Se ela for ruim, eu começo a cavar pra baixo. Essas montanhonas, mano. Nossa, eu tô muito animado pras montanhas 1.17, sério. Opa, uma semi-ravina. É melhor que antes que era uma semi-nada. Ah, eu acho que nós vamos ter que cavar aqui mesmo, gente. Tipo, eu sei que tá 10 vezes mais difícil achar ferro nessa versão, mas não deve ser tão difícil achar o celular que a gente precisa. Bom, mas noção básica de hardcore. Tampa aqui pra não me enlhear um bicho, né? Ué, água? Sabe o que seria bom aqui agora? Um barco. Eu vou fazer um barco. Eu tenho uma técnica que pode ser útil agora, gente. Com 6 ferros, eu já tô bem. Com um pouquinho mais, eu tô melhor ainda. Bom, mais uma picareta por precaução com esse que tá quebrando. E um barco. Bom, se minha técnica funcionar, vai ser bem legal. É, usei a técnica aqui pra ver. Um minério que eu achava que era ferro, ia gastar muito tempo indo, né? Cobre. Poxa, vou botar uma tocha aqui pra saber o que é. Vou mandar uma olhada em tudo aqui. Ó, aqui ó, cobre que eu falei. Ali tem um bloquinho pra respirar. Vamos ali também. Esse aqui é ferro? Boa, chama o ferro. Tá, deixa eu tirar o barco da mão, pegar esse bloco e colocar ele aqui. Agora segura o shift aqui e fica em pé, de preferência, não é jogo? Aí, pronto. Tamo de pé aqui agora no bloquinho que respira. E agora é só pegar o ferro de boa. A parte boa é que não nasce mob aqui, até onde eu sei. Beleza, temos cinco ferros. Já um número bom, querendo ou não. Mas nós queremos mais. Nós precisamos de pelo menos, pelo menos seis. Então temos cinco. Peraí, era cinco? Era cinco. Agora temos seis, sete, oito, nove? Prontinho, temos nove. Vamos respirar. E bora sair daqui. Boa, deu bom, deu bom. Bom, pegamos o ferro que nós precisava. E agora nós vamos ir pra casa, mas tem um portal ali e eu quero explorar ele. Não sei nem aí que tá de noite. Nossa casa é cem blocos pra cá e quatrocentos pra cá. Que montanha bonita. Cenoura dourada, isqueira é bom, relógio é ótimo. E tem bloco de ouro. Tem dois blocos de ouro. Tá, esses blocos de ouro vale muito a pena pegar. Vamos esquentar ferro. Daí, enquanto isso, esquentando o ferro não tem muito o que fazer. Eu vou quebrar mais aqui, porque a gente tem que ter mais bloco de ouro ainda. Cadê os mob? Tem um zumbi ali. Bom, pra nossa sorte não tá nascendo nada aqui, né? Tá, picareta e machado. Beleza. Quebra esse primeiro bloco de ouro. Ó a boca santa aqui, ó. Só foi eu falar, né? Tá, vamos embora. Tá, é duzentos blocos pra lá e muitos pra cá. Uh! Tá bom, eu lembro dessa floresta. Eu acho que é pra cá já. Se eu for pra cá, eu acho que a gente chega na vila. Ali, ali é a vila. Boa. Beleza, chegamos em casa, estamos seguros, vamos arrumar nosso inventário. Nossos itens são até que bons, pra ser sincero. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou escolher um lugar pra nós fazer a nossa casa. E pra ser sincero, eu acho que eu já escolhi o lugar. Por agora, no começo do jogo, antes da gente começar a ir morar nas cavernas, fazer a nossa vila nas cavernas, eu quero morar aqui. Porque aqui é um lugar bom, ó. É um lugar espaçoso, é um lugar praticamente plano. É só planar aqui. E também não é tão grudado na vila. Eu não quero estar 100% grudado dentro da vila. Então, eu acho que vai ser legal. Tá, agora eu tenho que pensar nos itens que eu vou precisar. Um item que eu vou precisar muito é lava. Graças a Deus... Tá vendo o esqueleto? Sai daí, amigo. Tá vendo o esqueleto? Sai, não morre. Um dos itens é lava. A gente já sabe onde tem lava. Graças a nossa exploração, a gente tirou print de uma coordenada de lava. Agora, o resto, basicamente, é madeira. Então, vamos pegar um pouco de madeira? Acho que vai ser legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou umas madeiras aí, como vocês viram. Acabamos de dormir, tá de dia já, bonitinho. E a plantação quebrou aqui. Eu acho que eu vou ficar sempre arrumando essa plantação aqui. Eu acho que é uma boa, tipo, ter comida aqui sempre que eu precisar. Tipo, sei lá, vai acontecer alguma coisa pra ter comida urgente. Como a gente não pode literalmente morrer de fome aqui, acho que é uma ideia boa. Enfim, ó, gente. Ih, peraí. Eu acho que no hardcore tem mais possibilidade do zumbi nascer com armadura. E o esqueleto também. Mas não tenho certeza se eu tô certo disso, não. Enfim, pegamos um pack 13 de madeira de carvalho e 39 de pinheiro. Bom, vamos começar arrumando aqui a área. E o meu plano é fazer uma casa, tipo, uma casa forte. Então, tipo, a casa vai ter umas... Vai ter algumas barreiras que vai impedir os mobs de entrar nela. Eu acho que vai funcionar bem. Mas antes... Cadê minhas torchas? Aqui. Tá, a gente tem que pegar umas terras pra tampar aqui. Então, vamos aproveitar e vamos limpar essa área aqui que vai atrapalhar se ela ficar assim grande. E pra ser sincero, eu acho que essa casa vai ficar bem legal. E ela vai ser bem pequenininha, então ela vai proteger bem. Aí, foi. Agora eu acho que é a hora que a gente faz nossa casa. Cara, faz tanto tempo que eu não jogo isso, vai virar tão legal. Só tem uma coisa que eu tenho que fazer antes. Calma aí, que essa aqui é muito... Oi, lava, tudo bom? O que eu quero fazer, galera, é o seguinte, ó. Quero colocar uma dirt aqui e uma aqui, assim. Ai, agora ele sei como voltar pra casa. Tava com dó dos vila aqui tudo preso. Não foi lá nisso. Se vocês quiserem, galera, comenta aí que eu posso fazer um vídeo reformando essa vila. Pode ser legal, né? Tipo, deixando ela bem no grau. Enfim, agora eu vou meio que abrir a conta câmera, então, pra firmar. Então, é isso aí. Bora de time-lapse. Então, ó. Galera, antes, aproveita, todo mundo. Deixa o gostei do vídeo. Se inscreve no canal se não tá inscrito. E bora lá fazer nossa casa. Beleza, gente. Tá indo aí. Tamo conseguindo. Tá ficando legal. Tô gostando. Eu tava pensando em fazer com dois andares, mas vou fazer com um andar só, porque eu não vou precisar de dois. Não vai ser útil pra mim no momento. Enfim, a única coisa que falta agora é as armadilhas. Então, vamos começar a fazer. Tem dois tipos de armadilha que dá pra fazer. Um que é esse daqui, que é o da trapdoor, que é o mais básico. Os mob vai chegar aqui fora e vir aqui. Eles vão cair. E daí, depois, se eu quiser, eu posso fazer um buraco aqui embaixo só pra eu vir e matar eles. E o outro é o literalmente botar lava aqui. E se eu botar lava aqui, os bichos caem e morrem. Também é bom. Meu plano é só botar trapdoor em tudo. E se eu quiser também, dá pra eu ir lá naquele bioma que a gente pegou essa madeira aqui de pinheiro. E dá pra eu pegar aquelas frutinhas lá que a saposa gosta e que Deus o mob também não passa por ela. Enfim, ó. Já coloquei aqui um espacinho pra colocar cama. Já coloquei dois baús. Tá fluindo, tá fluindo. O único problema é que eu literalmente já percebi que vai faltar trapdoor. E meu machado tá quebrando. Então, a gente vai ter que sair e pegar mais madeira, mas dá nada. É, acabou a madeira. Mas, ó. Tá legal. Tá bem simplinha. Tipo, é literalmente uma casa forte. Não é pra ser uma coisa muito chamativa, não. É uma coisa bem simples mesmo. Eu tô satisfeito com ela. Tô feliz. Enfim, vamos mimir aqui. E agora a gente vai precisar de mais um machado. Esse aqui também tá podre. Eita, nós. Vou ter que fazer um machado mesmo, né? Quer saber? Eu vou mandar um machado de ouro. Porque um machado de ouro, ele quebra tão rápido quanto de diamante. Aqui, ó. Dois machadão de ouro tá da hora. Vamos lá pegar madeira. E daí se der, a gente aproveita e pega a frutinha. E, ó. Tá legal daqui ver a nossa casa diferenciada. Mas, hein, gente. Vocês estão gostando do jeito que eu tô gravando? Eu tô tentando gravar, tipo, mostrando tudo que eu tô fazendo. Obviamente, descartando tudo que é ilude. Mas eu quero mostrar mesmo o Hardcore. Porque eu acho que o Minecraft Hardcore em si, ele é uma coisa que você tem que mostrar tudo que for possível. O que for inútil não, né? Mas tudo que for possível. Porque, querendo ou não, se eu morrer uma vez, acaba. Então, bom, não dá pra saber se eu vou começar esse episódio aqui de boa pegando essa árvore aqui e, se do nada, vou explodir e morrer, sabe? Então, eu acho que é legal mostrar tudo, assim. Até pra vocês entenderem como que eu jogo e tal. Os cuidados que eu tomo, os cuidados que eu deixo de tomar. Todas essas coisas, assim, eu acho que é importante. Eu lembro como o machado de ouro é rápido. Falei que vale a pena? Vamos entrar um pouco mais ali no bioma, porque eu queria ver se tinha uma frutinha. Mas eu acho que aqui não tem as frutinhas ainda. Mas se agora aqui não tiver as frutinhas, tá aí em boa que a gente pode pegar as frutinhas em outra hora. Só que as trepidoras, a nossa produção inicial já vai estar pronta. Então, tipo, já vai ser eficiente, tá ligado? Mas mesmo assim, eu vou dar uma mandada aqui no bioma só por garantia. Porque se tiver, é bom. É, eu acho que aqui não vai ter, porque aqui não é um bioma específico de pinheira. Aqui é um bioma de montanha nevada. Aqui, ó. Aqui é uma montanha com árvore, sacudou, né? Mano, o machado de ouro quebra muito devagar. Eu quebrei meio pack de madeira e ele já foi pro lixo. Ele quebra muito rápido, muito devagar não. Beleza. Pegamos aqui os dois machados, né? Estragou todos. Agora eu vou pra casa. Deixa eu até pegar meu escudo aqui. E chegando lá, eu faço um machado de pedra, por causa que não dá pra ficar sem machado ou sem espada. E bom, enquanto eu não tenho como fazer encantamentos bons, eu vou fazer machado mesmo. Quando eu tiver acesso a encantamentos, tipo, por exemplo, afiação 5, um aspecto flamejante, daí eu vou pra espada, gente, só pra avisar. Que daí eu acho que o machado perde um pouco a utilidade. Querendo ou não, tipo, né, pra combate, o machado só é bom contra player, por causa que ele bloqueia o escudo da pessoa. Como a gente não tem uma pessoa aqui pra combater, né? E quando os mobs não usarem escudo, não é ser de boa. Olha o gole, mano. Boa, fiz mais 42 trapdoor e aproveitei e peguei a nossa cama também. Vamos colocar ela na nossa casa já, né? Vai ficar legal. E pronto, a primeira camada de produção a gente concluiu. A segunda, vamos fazer aqui dentro, né? E daí quando acabar as madeiras, a gente faz lá atrás depois, né? O importante é ir aqui na frente, por enquanto. Porque querendo ou não, a gente sempre vai estar aqui, então as mobs vão tentar vir por aqui, eu acredito. Bom, faltou duas e duas eu acredito que eu consiga fazer, hein? Tá, e agora só falta mais uma coisa. E boa, finalmente nós temos os nossos itens aqui na nossa casa. Tá tudo muito bom agora, bem mais prático, bem mais acessível, né? Vamos até fazer o seguinte, olha. Vamos botar uma fornalha aqui, uma aqui, metade do escravão aqui, outra metade aqui. Uma coisa que eu queria fazer, vai gastar um ferro? Vai. Mas é o que eu queria fazer, então eu vou fazer. Fazer uma lanterna e colocar aqui, eu acho que ia ficar bem mais legal. É, eu gostei. E com isso, nossa defesa está pronta. É o seguinte, qualquer mob que passar aqui, ele vai entender que aqui é um bloco e vai cair. Se eu quiser, eu posso vir e matar, ou em um caso extremo, eu posso fazer, sabe o quê? Eu posso vir aqui, ó. Eu posso deixar bem aqui, ó, uma lava guardada. Daí, exemplo. Se eu sentir que não há uma necessidade minha matar os mobs, tipo, matar o mobs pra pegar os itens depois, eu só venho e largo uma lava aqui. Os mobs vão cair e eles nem vão saber. E, ó, a parte boa dessa casa também é que, ó, esqueleto, quando a gente estiver aqui, os esqueletos não veem a gente. Quando eu estiver deitado também não por causa da cerca. Os phantom, duvido muito se algum phantom consiga entrar aqui, mas a gente não fica tanta noite sem dormir. A casa toda está iluminada, então não vai spawnar mobs, acredito eu, deixa eu ver aqui. É, a casa toda está iluminada, não vai nascer mobs, então, cara, tamo de boa. No teto tem iluminação também pra não nascer nada. Tem um Enderman ali, o que mais que tem? Quer saber? Eu vou até eliminar o chunk pra ver se nasce algum mob aqui perto. Colocar 8 pra carregar até menos espaço. Aliás, eu aprendi a fazer aquele saco de itens da 1.17. Cara, eu ainda não aprendi. Bom, eu vou ver como que grafita ele, porque eu acho que ele vai ser bem útil pra gente, pra ser sincero. Aliás, aproveitando, deixa eu pegar aqui, ó, fazer mais um graveto. Vamos fazer uma maldura bem da hora aqui, ó, pra gente deixar o nosso relógio. Onde eu posso colocar ele? Ó, uma galinha que eu não atrevo. Bom, pra nossa sorte, barra azar, não tá vindo nenhum mob aqui perto. Ó, zumbi zaiada, zumbi zaiada. Aí, ó, o zumbi viu a gente, vamos supor que o zumbi tá vindo atacar a gente e a gente tá aqui em casa. Ó que legal que acontece, ó. Eles vai vir, vão cair aqui no fosso direto e vão ficar ali. Daí de manhã eles morrem com sol ou eu vou lá e mato. Ou se eu quiser eu posso espalhar a lava por tudo, ver se eles passarem pra cá, ó. Tipo, ó, esses daqui eles vão vir aqui, ó. Vem, ó. E aí você desce aí, ó. E querendo ou não, a defesa tá boa e tá funcional. Enfim, pra iniciar um hardcore, ela é uma casa extremamente boa e útil. Porque a gente pode formar itens com ela. Enfim, no próximo episódio, eu acho que a gente já vai começar a explorar aquelas cavernas na ponta 17. Esse episódio foi bem legal, me diverti bastante. Quem também se divertiu, deixa em gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça do gostei, que é muito importante por causa do CMLG. E é isso, ela é isso, falou, e... Opa!